Fala aí galera, beleza? Aqui é o Paulo de PC trazendo mais um teste aqui no COD, semana do COD aí pra vocês. Chegou a vez aqui de a gente testar o PC Gamer JB Ultra. Máquina aí top, top, top. Além desse gabinete super bonito, ela vai com i5, né? Já de 9ª geração, 9400F. HD de 1T, né? Bem bacana, 8GB de memória. Fonte aí de 500W, 80 Plus Bronze pra você. Só peça top de qualidade, tá galera? E seria o Jornal do Bolo aí, que é uma... Ui, tá morri. Que é uma 1650, né galera? Desculpa, 1660 de 6GB. Até agora eu não acostumei com essa linha nova, mais recente da NVIDIA. Então, o i5-9400F com GTX 1660 de 6GB. Eu dei um tecado de chegada aqui. Galera, não tenho o que falar dessa placa. Essa placa, pra mim, ela surpreendeu muito. Ela é superior a 1060, né? Que diria que ela entrou no lugar dela, né? E não perde muito, assim, pra 1660 Ti. 1660 Ti tem uma força mais bruta, né? Enfim, se você for usar um filter da NVIDIA mais novo, às vezes ela dá... Enfim, ela funciona melhor, mas assim, custa mais caro também, né? Então, se você tá procurando aí, tem uma placa muito absurda. Você fala, ah, não quero... Tá bom, tá bom, não quero gastar mais ainda. Prefiro comprar um SSD, por exemplo, né? Gastar com outra coisa. É essa aí, galera. Essa é a placa pra você. Cara, a gente trocou a placa aqui, galera. Mexeu na Sense aqui. Eu vou tentar dar bala com essa Sense mesmo. Galera, seguinte, tá aí o mapinha. Toma no quê? Num coalizão, mata-mata em equipe, 10 pra cada lado aqui. Ou seja, o mapa tá cheio. Sempre ali onde tá meu radar tampando, vai tá o afterbanner, tá? Como vocês estão vendo ali, o uso da GPU ali próximo de 100%, né? Beleza, bacana. A gente tá em Full HD 1920x80. Já já também mostra a configuração. E embaixo, o uso da CPU. Também a temperatura aparece, né? O clockzinho ali do i5. Embaixo, memória. Todos os testes aí, bacana. O uso de gerenciamento, o gerenciamento da memória, né? Feito pelo, enfim, a união do jogo aí, com o sistema operacional, tudo. E tá dando uso interessante de memória, né? Eu já repeti nos outros vídeos que memória era um negocinho que dava um pouco de dor de cabeça. Não pode, né? Sempre, sei lá, precisava de um pouco mais de memória. Sempre ficava no osso ali. Agora não. Tá bem tranquilo. Tá com uma folga boa pra você abrir na Discord, enfim. Pra você gravar a sua gameplay, né? Você pode usar aqui o GeForce Experience pra gravar. Se você não tiver placa de captura, funciona super bem. Deixa eu dar mais uns tiros aqui nos caras. E eu já mostro pra vocês a configuração. Ó, tá todo mundo aqui. Estamos com o VANT. Ouço o barulho. Matei. Tem um cara aqui. Cadê você? Tá aqui dentro? Opa. Entrei aqui. O cara tá aqui fora, velho. Ele não tá me ouvindo, não é possível. Ah, ele tava usando aqueles negócios de... De... De helicóptero. Ele tava com... Um tabletzinho na mão. Então, pronto. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Com a configuração. Então, galera, tá assim. Eu tô jogando um pouco que fala aqui. Já tem, sei lá, mais de três minutos falando. O link do computador tá aqui nos comentários fixado. E olha ali em cima. Vocês ficam olhando em taxa de FPS e tudo, tá bom? Deixa eu dar um ESC aqui, ó. Seguindo opções, ó. Gráficos. Então, é o GATA. É a placa de captura externa que a gente usa, tá bom? A gente não tá usando o ZF, a gente tá extraindo, enfim, o máximo do computador. Ainda que a gente perdesse 3, 5 FPS, é ridículo. 1920x80, Full HD, tá? Você seta aqui, beleza? E aqui 100% também, tá bom? Então, é a escala ideal, né? Se você abaixar, você tá diminuindo a resolução de exibição. Não vale. Copa pano, automático. Destaque NVIDIA. Não precisa, a gente tá gravando pra gente aqui. Enfim, ele vai gravando, acho que uns takes do jogo, suas melhores jogadas e tal. Agora que tem a parte legal, ó. No máximo. Ó, não tem mais um plano de ir. Máximo, máximo, ativado. Tessellation pode subir um pouco, mas, enfim, deixou perto. Resolução, mas... Eu abaixaria essa resolução aqui. De sombra, eu acho que não muda o efeito. E fica muito mais leve o jogo. Mas, beleza. Ativado, ativado, máximo. Ray Tracing não é indicado pra 16,60. Tá, galera? A gente pode fazer um teste brincando e tal, mas não, não. Vamos deixar pra 20,60. Oclusão, máximo. Reflexo de tela. Não sei o que é isso. Máximo. Quase no máximo. Um a menos no máximo. Filtro, no máximo. Profundidade de campo. É coisa de... Não vai mudar o gráfico, tá, galera? Eu acho. Não vai pesar muito. Mas tá ativado. E esse desfoco aqui, galera, eu tiro. Porque é tipo um motion blur. Ó, não dá. Não dá mesmo. Força cinematográfica, vocês estão vendo o que que é. De granulação, esse chiado aqui. Que eu também tirei. Porque eu acho ruim. Como motion blur, não dá. Olha aqui, galera. Isso aqui, ó. Você move. Olha como fica a tela. Isso aqui é pra ficar mais real, assim. Tipo, parecendo com o fim e tal. Mas não altera pra você nada, entendeu? Eu acho que pro competitivo. Você quer destruir no multiplayer aí. Quanto mais coisa tiver disso aí, é pior. Ou seja. O jogo rodando no máximo, praticamente, né, galera? Tá uma coisinha ou outra ali. Que não tá no máximo, entendeu? Você viu que tá com filtro no máximo. Assim, na minha opinião, sombra, filtro, tá tudo no máximo. E o outro ali não tá por detalhe. Então, vou jogando aqui um pouquinho. Olha ali a taxa de FPS, galera. Tempo todo aí, acima de 80 pontos de FPS. E muito alta a qualidade gráfica. Então, vocês têm que levar isso em consideração. Eu tô dando igual besta aqui, mas não tem ninguém. Tá difícil olhar ali, ó, o mapinha. Então, vamos lá. Vou ver o voo aqui pros brothers. Deixa eu botar esse maneiro assim. Ó, tem um cara aqui. O arma tirou por quê? Ah, não bota fé. Tinha que pegar a ligada arma. Eu ativei o perk lá e não carreguei a arma. Acho que a bala sai mais forte, um negócio assim, né? Não tá assim de novo, não tem problema. Uh, peguei errado. Amigo, vamos lá. Então, galera, eu tô andando aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão prestar atenção. O cara tava caído. Opa, tem um cara lá no fundo. Eu acho. É isso? Nossa. Não aguenta esses caras. Pra cara um jogo pode ficar camperando lá no fundo do mapa. Esse mapa também é um pouquinho sem graça. Eu devia ter gravado em outro mapa aqui pra vocês. Então, qual que é desse computador aqui? Isso aqui é uma máquina já padrão alto aí, né, galera? Com i5, né? Com placa de vídeo já no segmento mais top. Essa é a máquina pra você. Além de jogar com muita qualidade, você também, ó, mais de 100 FPS agora. O codizinho aqui, você consegue gravar, galera. Então, você pode usar o GeForce Experience. Tem vídeo no canal, tá bom? Dá uma aporturada aí que você... Você vai achar o vídeo no canal, explicando... A gente explicando passo a passo como usa o GeForce Experience. Ele é super leve, é bem tranquilo pra mexer, tá bom? Então, você vai gravar, por exemplo, o Seguindo Play, usando o GeForce Experience. Depois você vai... Renderiza, usando o Sony velho, usando o Adobe, enfim... Não é um problema que você achar melhor. E só abre no YouTube. Pode fazer live, pode fazer bastante coisa. Já é uma máquina forte pra fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não é mais uma maquinazinha de entrada, né? É uma senhora máquina, esse computador aqui, né? Pode confiar. E a gente tá fazendo code porque é o jogo da hype do momento, mas... Temos diversos outros testes que a gente vai fazer pra vocês. Então, tira code de letra. Adobe G, mesma coisa. Fortnite. Enfim, um jogo que você quiser com muita FPS. Pode confiar. Então, vocês estão vendo? A gente tá rodando no Full HD, tá? Então, comprou essa máquina, acertou a configuração desse jeito, você vai ter essas taxas enormes de FPS. Galera, é muita coisa rodar South of Duty em Full HD. Com tudo no alto, praticamente. Vocês viram? Volta o vídeo aí. É uma coisinha ou outra ali. Tá um assim, um abaixo só. E coisa que nem importa muito. Realmente, o que pesa mais é o filtro, tá no máximo, e a parte de sombra. O resto é detalhe. Deixa eu sair aqui que eu vou ficar cego agora. Meu Deus do céu, não estou tão mal, velho. Ai, vergonha que eu passo, filhado. Tem um mato mais que sei lá o quê. Tem outro que não jogo nada. É, deu pra ver, né? E outra, vocês estão vendo? O Full HD tá rodando liso, liso, liso. Vocês viram o Gamecox inteiro, gente? Ganhando máquina aprovadíssima pra rodar no máximo aí. O Modern Eferno, o Refresh da série. E com muita qualidade, muito FPS, né, galera? Além de você poder fazer gravações também, galera. Não é uma máquina simples só pra jogar. É uma máquina bem potente. Você fazer suas lives, na plataforma que você quiser, gravar seus vídeos, renderizar e subir tudo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Os comentários aqui fixados. Fiquem com esse PCD, meu J, B, U, J. Valeu? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.